Olá, sejam bem-vindos ao Mais Nutri. Eu sou a Mariana Moreira, aluna do curso de nutrição e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma frutinha bem conhecida, o açaí, e entender a sua relação com a atividade física. Você já deve ter visto algumas pessoas que, antes ou depois da atividade física, estão com o copo de açaí na mão. Já se perguntou quais são os benefícios e malefícios dessa ingestão? Antes de saber essa resposta, vamos agora ver a história do Bernardo Irata. Meu nome é Bernardo, sou estudante de Direito. Eu tenho um problema de hipoglicemia e toda vez que eu faço exercício, após muito tempo de repouso, minha glicemia baixa e eu acabo tendo desmaio. Então eu precisei de uma suplementação de carboidrato. E acostumei a tomar maltodestrina antes de malhar. Tomalho duas vezes por semana, às vezes três, com acompanhamento de personal. E isso foi uma sugestão do meu próprio personal, de fazer essa suplementação para evitar problemas com desmaio durante o treino. No início eu consegui levar o suplemento, tomar na academia, só que com o tempo a gente vai relaxando e eu comecei a esquecer de levar e isso começou a me prejudicar. Aí eu lendo e pesquisando na internet, eu vi que o açaí tem bastante carboidrato. E eu pensei que talvez eu poderia usar isso como substituindo o carboidrato de absorção rápida para poder malhar no pré-treino sem ter os efeitos da hipoglicemia. E eu comecei a tomar o açaí e os resultados foram muito bons, porque desde que eu comecei a consumir, ele substituiu a maltodestrina com perfeição. Eu não senti nada, não tive nenhum problema. Para esclarecer algumas questões sobre o tema, contamos com a participação do professor Gustavo Esqueban, especialista em atividade física. Os principais benefícios do consumo do açaí estão associados à sua qualidade nutricional. Por quê? O açaí contém grandes quantidades de moléculas antioxidantes, ou seja, que são compostos que combatem os radicais livres, que são aquelas moléculas prejudiciais ao nosso organismo que causam envelhecimento. O açaí pode ser consumido tanto no pré-treino quanto no pós-treino. Por quê? O açaí, que normalmente é comercializado nas lanchonetes, que é de fácil acesso para a população, ele é consumido junto com o xarope de guaraná, que tem grande concentração de açúcar. Então, preparo para fazer o exercício físico, o açaí pode ser utilizado devido a essa presença de açúcar. No pós-treino, ele estaria sendo utilizado em uma forma de repor a energia gasta ao longo do exercício, tanto pela presença de açúcar na sua composição misturada com o açaí, quanto outros compostos que trariam benefício também que estão presentes no açaí. A melhor maneira de consumo do açaí é sempre visando o uso da fruta in natura, ou seja, o preparo do suco de açaí, da fruta natural. Entretanto, o que se é comercializado, é ele misturado ao xarope de guaraná, mas pode ser solicitado ao preparo do açaí somente com a polpa do fruto. Uma outra sugestão também de consumo do açaí pode ser ele batido até com outras frutas, o açaí em conjunto com outras frutas, que também ajuda a enriquecer o valor nutricional do suco do açaí. Ou também fazendo o uso de granola ou aveia em conjunto com o açaí, porque isso agrega valor nutricional e também traz uma melhor saciedade para o indivíduo. Algumas contraindicações para o uso do açaí se dão devido ao fato do excesso de uso do açaí. Ou seja, tudo em excesso pode ser prejudicial ao organismo. No caso do açaí, tem grandes quantidades de lipídios, de gordura, já advindo do produto, da fruta do açaí. Então, se consumido em grandes quantidades, ele pode gerar, sim, um aumento de peso associado a esse aumento do uso de gorduras que estão dentro da polpa do açaí. A substituição de uma grande refeição por açaí não é recomendada. Por quê? O açaí só é recomendado para que você possa utilizar em pequenas refeições, no intervalo das grandes refeições. Quais seriam as grandes refeições? Café da manhã, almoço e jantar. Entre essas grandes refeições, aí sim o açaí poderia ser consumido como um lanche, e poderia estar sendo utilizado como uma opção para a ingestão desse suco. Se você, assim como eu, ficou morrendo de vontade de experimentar essas preparações feitas aqui no laboratório, é só acessar o blog da TV Uva e conferir a receita do milkshake de açaí, da granola caseira e do açaí com banana. Chegamos ao final do Mais Nutri, uma parceria do curso de nutrição com a TV Uva. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho